o pessoal boa noite vamos aproveitar a promoção da shopee é tudo com frete grátis a oportunidade vou estar deixando o link abaixo do vídeo para vocês aproveitarem ó para você que tem aqui no máscara descartáveis ó parte de 12 reais no link aí ó na área de categoria de saúde vou estar colocando o link conforme cada categoria tá ó essa vitamina aqui ó que é bom para as crianças ó para repor né ó a vita imune tá num precinho ótimo aqui ó muito bom xaropes ó sormento alimentar de solução oral infantil que é muito bom agora com esse período de mudança de tempo aí né gente é bom para funcionamento dos sistemas de autoimunidade quanto a gripe quanto essas doenças aí né que é uma das recomendações até para fortalecer o imunológico né ó lipo diet é vários equipamentos ó de válvulas válvulas mini gatilho máscara ó temos tênis como dois suplementos no céu fel por oitenta e oitenta e oitenta e quatro olha a balança para você ir controlando seu peso temos também ó chá de futas e ervas também para emagrecimento bolinha tailandesa para fazer é massagem ó kit com máscaras ó por vinte e quatro noventa então pessoal tem bastante e é oportunidade aqui de você tá fazendo sua comprinha ó acessórios de moda também vou tá linkando aqui abaixo tá bom ó vamos aqui ver as promoções as coisas cada coisa linda gente deixa eu fechar aqui ó só minutinho olha aqui gente olha gente para o inverno ó tem cordão folheado dezessete noventa e nove aplique para o laço para você botar aquele laço na sua filha aí ó bonitinho seis cinquenta vestido street dream anel olha aqui ó scrunchie jesuscha de cabelo olha não sei nem falar esse trem olha aliança tem segurança de laboratórios químicos e biotecnológicos livros eu acredito olha temos vários acessórios aqui ó para você aí é bonés pingentes ó várias coisas aqui para você ficar dentro da moda né gente também temos aqui ó o setor de eletrodomésticos né deixa eu fechando aqui eu vou tá linkando um por um aí para vocês estarem aproveitando as oportunidades gente não podemos perder né vamos aí aproveitar ó olha controle remoto é universal vinte reais oitenta e quatro é é processador copo para processador se você tiver faltando dá para você encontrar peça olha aí controle remoto lâmpada tem de tudo ó passadeira vapor para economizar né energia aí né ó para a roupa você que não gosta de medo de queimar a nossa roupa aí ó usa esse essa passadeira vapor aqui que dá que é mais assim conveniente né exaustor online temos aqui de tudo quanto é tipo de categorias e produtos olha tem aqueles adaptador beijamin cubo que ajuda muito aí ó para conseguir conectar vários equipamentos ó bomba automática para garrafão um bebedouro mini processador para você bater aquele temperinho fica top todos os segmentos vamos aqui para o próximo olha aqui ó roupas masculinas olha seis homens aí para ficar bonito para nós mulheres ó que tal dar uma olhadinha aqui na na chope ó aproveitar as oportunidades ó para que você vai perder e ficar gastando com roupa aí cara olha aqui ó olha as oportunidades que você tem vai perder só um momentinho gente deixa eu acho que deu uma problema aqui no meu 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 computador peraí ó oportunidades aqui de roupas ó vamos verificar aqui é eu acho que não tem ainda é esse segmento você ainda vai abrir vamos aqui ó peraí e olha vamos abrir aqui ó sapatos masculinos para as namoradas ao tênis e sapatênis dá para escolher aqui ó gente ó kit masculino ó para você que precisa de um sapato social de cor aí ó já tem aqui ó já tem a carteira e o cinto ó 58 reais tênis redley várias cores também tem ó sapatênis ó tênis de basquete esse daqui gente olha que tênis bonito que tá na moda aí ó esses aqui tá tipo aqueles de adventury olha 306 sapato de qualidade hein tem vários tênis aqui ó importado alguns baratos e alguns caro mas tem para tudo quanto é preço né é tem muita qualidade também né depende muito da qualidade quem pensa vem da china não tem qualidade tem produto da china que vem com qualidade né então vamos para mais segmentos ó vamos aqui ó celulares e dispositivos tá mostrando para vocês aqui ó dá para vocês comprar um bom celular até pelo pela pelo shopping tem original tem os tem usado tem aqueles lá que é que é da china mesmo né tem de tudo gente tem para tudo quanto é bolso ó tem capinhas de celulares olha que bonitinho ó você pagar uma fortuna aí nos camelos da vida vamos aqui conosco ó olha que belezinha um mais bonito que o outro ó celulares ó 519 da samsung da xiaomi 999 motorola realme lg iphone ó 1519 vamos ver se iphone aqui olha gente dependendo o iphone tá aí pela hora da morte né minha gente ó oito sessenta e quatro gigabyte cinza por 1519 tem o iphone x 64 giga por 2.299 e por aí vai gente vou deixar aqui o link aí abaixo na descrição do vídeo peço que vocês curta e aproveita a oportunidade gente ó tem pra tudo quanto é bolso ó pra quem tá querendo aí um iphone ó é a oportunidade ó indicado indicado boa cotação aqui ó avaliação e é isso aí bora aproveitar clica aí abaixo e já vai as compras ah e não esqueça de comentar de curtir compartilhar esse vídeo ah e por favor se inscreva no canal